O CTO da Amazon, o Werner Vogels, colocou na sua apresentação no Reinvent que vai haver uma mudança drástica no software nos próximos dois anos. Ele está prevendo isso e ele também colocou muito didaticamente que a pandemia mudou o papel da nuvem, que a nuvem saiu de uma estratégia centralizada para ser a mãe de todos os aplicativos que vão surgir. Como é que você entende isso, Paco? Como é que a AWS Brasil entende essa mudança que está por vir no uso da tecnologia e no uso da nuvem? Perfeito. O primeiro ponto, quando você olha e fala olha, não é mais centralizado o mundo, é realmente com a questão global. Lembrando que nós temos 24 regiões espalhadas pelo mundo inteiro, 77 zonas de disponibilidade. O que você fizer independente do seu lugar, você pode ter com a mesma rapidez e com a mesma performance em praticamente qualquer lugar do mundo. O que significa, se você tem um aplicativo que você desenvolveu, que ele é adimensional no seu regulatório, você com certeza consegue ter essa aplicação de fato rodando em vários países. Bom, vamos tentar entender um pouco melhor o que significa isso. significa que, em primeiro lugar, você precisa de agilidade. Sem agilidade, você não consegue trazer seu aplicativo rapidamente, principalmente em situações de crise, que é o que nós estamos vivendo ainda. Então, a nuvem, ela propõe para você, em cinco minutos, te dar um setup de ambiente, de TI, que você não teria se você não tivesse uma nuvem. Segundo lugar, é o que mais tem acontecido e crescido nos últimos meses, vamos chamar assim, a questão de segurança. Apesar do nosso modelo, que é o modelo conhecido como segurança compartilhada, onde nós nos responsabilizamos por boa parte da infraestrutura da nuvem e plataforma, dependendo da sua opção, e o cliente e a solução, baseado na camada de solução, de fato, o que acaba trazendo para nós é que a gente consegue dar muita segurança para qualquer tipo de usuário e desenvolvedor, o que traga para ele o segundo pilar muito rápido. E do terceiro, é a cidade, ele não precisa se preocupar em ficar garantindo que tipo de recurso a mais ele vai ter para a sua escala. Eu me lembro muito bem que, no meio da pandemia, quando nós fomos convocados pelo Ministério da Saúde, através de uma contratação já existente, nós tiramos rapidamente um aplicativo móvel que estava rodando no ambiente on-premises, que estava literalmente travando, e levamos ele automaticamente para 3 milhões e meio de pessoas. O que significa isso? Foi a rapidez e agilidade da nuvem, sendo que esse aplicativo já está distribuído para vários países da América Latina. O que significa? Ele virou global também. Então, essa descentralização dá para você, essa capacidade de você, com segurança e rapidez, gerar inovação. É esse o objetivo da nuvem. Isso foi provado durante a pandemia. Quando a gente fala do que foi provado com a pandemia, com a nuvem, como é que se prevê, como é que se projeta 2021? 2021 é um ano que movimenta-se, nós estamos projetando com o mesmo nível de aceleração. Os projetos iniciais foram, se puder dividir em três fases, a primeira fase foi o desespero do home office, e no home office descobriu que a nuvem também pode ajudar na escalabilidade, quando você tem uma VPN que é mandatória você ter em uma empresa. A nuvem ajudou através de arquiteturas que permitiram que isso aconteça. O segundo momento foi entender como é que eu ganho elasticidade e rapidez nas aplicações que eu tenho. O terceiro momento que nós estamos vivendo hoje é um momento onde você analisa os dados que você está conseguindo juntar e pergunta o que é bom. Nós prevemos que o ano de 2022 é um ano em que você vai ter o que nós chamamos de mais migração de aplicações críticas e uma quantidade... Vou só te corrigir, 2021, né? 2021, desculpe. 2021 vai ser só de aplicações críticas, mas ao mesmo tempo, migração de aplicações críticas em maior intensidade, dado as provas que tivemos em 2020, e uma capacidade de análise brutal e aumentada. E aqui eu faço uma analogia, se eu me permitir, Ana, foi exatamente o que nossos lançamentos principais durante o Reinvent. Quando você olha para os nossos principais lançamentos, você vai ver algumas coisas curiosas. Primeiro, cloud híbrida. Pensa no seguinte, na nossa relação com uma empresa muito importante chamada VMware, nós saímos do data center do cliente e ele vai para a cloud. Nós lançamos vários produtos e serviços onde você vai da cloud e vem para o data center do cliente. Alguns produtos, para te dar alguns exemplos, um deles chama-se Outpost, que é um serviço que nós colocamos dentro do próprio data center do cliente, hoje, não só grandes hackers para grandes volumes, mas também nós colocamos pequenas caixas que são servidores do tipo 1U, que nós chamamos, e 2U, que são praticamente caixinhas quadradas e que tem uma polegada e meia, três polegadas de altura, onde nós colocamos dentro da casa do cliente para que ele tenha outros tipos de experiências e compliance que são necessárias. Portanto, nós começamos a invadir o data center com o objetivo claro de aceleração de migração. Um outro muito importante que nós lançamos foi exatamente aquele que tem uma base de dados SQL Server e nós, basicamente, nós levamos ele para dentro de um ambiente que nós chamamos de AWS Aurora, que é um database SQL de altíssima performance e de baixo custo, só que não agora fazendo a modificação, trazendo a base de dados apenas, mas trazendo a aplicação junto. Portanto, ajudando a migrar a aplicação que está on-premises para a cloud e de uma forma muito rápida, com pouquíssimas e baixas necessidades de interação. Esses são dois exemplos que nós estamos indo no sentido de fazer uma migração ser cada vez mais completa. Na área de dados, só para concluir, se você permitir, nós estamos aumentando a capacidade de machine learning natural dentro de business intelligence e data warehouse. Os nossos lançamentos de produtos entraram exatamente aí, ou seja, diminui a complexidade e aquela linguagem que somente aquele técnico de informática e de TI conhecia transformam-se em uma linguagem natural do ser humano. Exemplo típico, nós lançamos o nosso QuickSight na sua versão de linguagem natural, que é nada mais, nada menos um conjunto de frameworks de machine learning em que, naturalmente, conforme você escreve do jeito que você fala, ele capta e vai buscar a informação que você quer automaticamente. Portanto, o mundo está nos acelerando baseado no fato que os clientes estão pedindo para nós esse tipo de acessão. Ficou claro para você? Ficou, e eu gostei muito de uma frase que você colocou que eu queria detalhar um pouquinho mais, que eu disse, nós estamos invadindo o data center, no sentido não pejorativo, mas nós estamos levando, nós estamos entrando no data center para que ele venha para a nuvem. Você acha que esse vai ser um movimento muito forte aqui no Brasil, do data center e para a nuvem? Muito interessante. O que nós temos observado e as pesquisas temos mostrado é que sim. Se você pegar, mesmo, olha um pouquinho para o governo federal, na instituição normativa 01, você tem um capítulo dedicado à migração, como meta, migração dos data centers existentes para a nuvem. obviamente de uma forma responsável e de uma forma equilibrada na questão de custo e performance, mas sim, você tem hoje regras claras em que estão nos levando para este movimento. eu pedi eu 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 Obrigado.